Nossa, cara, olha o lago, bicho. Olha o lago. Vai louco lago em cima da montanha, né? Olha que paisagem, bicho. Nossa, muito top. Muito top. O Juliano mudou o trailer dele, agora tem umas figurinhas coloridas no trailer. Não vi ali, mas naquela rua ali atrás, à direita, não sei se foi impressão minha, mas ele tinha bloqueio ali. Parecia que tava aberto também, né? Eu também achei que tava aberto, é. Esse cara aqui na minha frente é o Luiz. A gente vai fingir que é o Luiz, esse cara aqui. Começou a chover agora. Ah, pra mim também aqui. Eu fiz alguns... Eu fiz aquele dashboard da Scania que eu mostrei, Stein. Eu fiz um outro pra usar no celular aqui do lado. Que tem só comando de vidro, suspensão, essas coisas, sabe? Ah, você tá brincando. Que daí você usa o tablet e o celular. É, tem o celular, os dois. Cara, que massa. Que tipo, falta botão no volante, na bottom box. Falta, falta, falta. Meu Deus, cara. É um milhão de botão pra tudo. É, aí eu coloquei o ajuste de suspensão, botei o rádio. O vidro e o limpador nessa bottom box do celular. Rapaz, eu não sei se eu tô com a luz ligada ou não. Cadê meu negócio de luz? Eu só sei que eu tô numa luz alta e aparece ali. Choveu é no deserto, o pessoal deve tá contente, né? Pois é. Umas dez vezes no ano. O Luiz tá ali ainda, ó. Tá seguindo aí você, Juliano. Ué, tá me seguindo? É o Luiz ali. Ué, o Luiz tava... Ah, o internet dele, né? Porque hoje foi de boa pra atualizar, ó. Só restou e foi lá na outra pista. Entrou rápido, né? É, às vezes acontecem essas coisas, né? De vez em quando. Ah, o Luiz tá seguindo, Juliano. Meu Deus, afoguei o caminhão de novo, velho. Que isso, cara. Pô, minha embreagem tá sensível hoje. Nossa, certeza que é 370 esse negócio, cara. O Felipe deve tá sonolento atrás de mim, né? Olha, bicho, não anda? Entra aí, Felipe. Entra aí, entra aí. Mostra como é que você faz. Olha, o Felipe deu uma pisada e foi embora, já, cara. Já era, mano. Isso que o Felipe tá mais pesado que eu ainda, hein. Olha lá, ó. Você foi. Olha, o Luiz passou, Juliano. Passou. É o Luiz, realmente. E aí, agora entrou um caçambeiro entre eu e o Felipe, e assim vai, né? Alguém já testou a 1.45 do ETS2? Não, só fui. Mas eu, sinceramente, eu acho que essa versão, ela só veio por causa do lançamento da DLC Montana só. E aí, como o ATS e o ETS2, eles têm que andar junto, eles atualizaram o ETS2 também. Apesar que no ETS2 teve a reformulação de Hanover, né? Isso, isso eu acho que vai ser legal dar uma olhada, assim, como é que ficou a cidade de Hanover. Porque, segundo a SS, eles apagaram tudo e refizeram tudo do zero, né? Meu lema, apaga tudo e faz de novo. É o seu lema, Felipe. Pode ir aí, pessoal. Pode ir aí, para mandar bala. Agora a gente acelera até o que dá. Ainda mais que é 65 milhas. Mas tem umas rodovias que é 80 milhas, né? É. No Arizona, né? No Arizona é 80 milhas. Ah, caramba! Ô, foi... Ô, liguei o pisca para ir para a esquerda, o cara veio para a direita. Olha lá, olha onde tem que liguei. Esses caras frenaram, mano. Fui eu que freiei, cara. O cara veio da esquerda para descer o viaduto da direita, cara. Que delícia, hein? Aham. Ele está na live, pode olhar. Estou mentindo. É um cara de um baú, né? Verde, branco. Isso, esse mesmo. Deixa eu buzinar para ele. Ele já é 70 a velocidade. 70 é muito. 65 está bom. Vamos embora. Vamos acelerar tudo que dá. Quero ver se chega a 85 esse negócio aqui. 65 já é mais de 100 por hora. Então está bom. É verdade, o meu caminhão tem o... O velocímetro em quilômetros, é. Vai lá lá? Ó, estou em 100 agora. 105 agora. 105, 106. Isso aí. Vamos embora. Vamos embora que agora a viagem rende, hein? Agora a viagem rende. Esse P389 que eu tenho desde que a SS lançou ele, eu comprei um e nunca mais andei com o outro. Quanto que ele está com quase 90 mil milhas já. 90 mil milhas? Caramba. Nossa, isso é legal, hein? É bom. Com aquele K100 da minha série do ATS extrema, eu andei 35 mil milhas com ele. Bastante, hein? Só que aquele K100 é muito bem feito. É. Putz. Daí agora eu peguei um Peterbilt 579, eu acho, que é o mais novo, né? Isso. Eu já estou com quase 10 mil milhas já também. Mas, cara, no modo extremo é muito difícil se juntar dinheiro, cara. É. Estou devendo até as cuecas no banco. É uma tristeza. Desempregado não rende nada, né? Meleca. Opa, temos mais um escrito. O Luan Lulu. Não está bom, né? Luana Lulu. Obrigado. Seja bem-vindo, hein? Segura, tio. Segura. Deixa eu ver o freio motor desse bagulho aqui. Ah, aquele tradicional. Legal. Vou baixar o vidro aqui, que daí dá para ouvir. Ah, mas que o freio motor baixinho. Não sei se do meu aqui é muito bacana o freio motor dele. Acho que eu devo ter mexido nas configurações de áudio. É, eu estou caminhando demais. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu joguei o ATS, uma coisa que me chamou era essa... Essa noção de espaço da cidade que o ATS tem. Que no ATS 2, no começo, as cidades eram muito condensadas. É, depois uma outra empresa que era foda. É. E assim, é que tu anda, anda, anda e está aqui na cidade ainda, né? É, é. Não, e assim, mesmo quando você olha de viaduto assim, você vê a cidade longe lá, ó, tá vendo? Aqui, ó, vocês não conseguem ver, mas o pessoal que está assistindo agora consegue, né? Então, ó, lá longe tem cidade ainda. Nossa, eu olhando a cidade... Segurei, né, na verdade, para não matar. E aí, como eu estava continuando, antes do cara me fechar, olha lá, aí você percebe que a cidade está muito longe, assim. Está longe, é uma cidade grande, realmente. Isso é uma das coisas que no ATS me chamou muita atenção, sabe? E você vê, né, Felipe? Felipe, engraçado, a gente foi abrir o servidor, tinha só 12 servidores abertos, né? Pois é, tinha pouca gente, né? Eu não sei, cara, eu tenho a impressão que o ATS não dá tanto retorno que nem o ETS, mas eu acho ele fantástico demais, cara. Você pode passar direto. Vai ter que pesar? Alguém vai ter que pesar? Não, eu sou inviperado. Eu também. Ah, cara, aí como eu sou o mais cagado de todos nas balanças, eu tenho certeza absoluta que eles vão me parar. Eu tenho certeza. Cara, teve uma viagem de mil milhas lá no meu perfil lá do ATS extrema. Eu juro por Deus que eu parei em 12 balanças. Aí, só porque eu falei, chupa a balança. Vou passar reto, vou passar buzinando. Aí, ó. Aí, beleza. Olha aí, já estamos no Arizona, 80 milhas. Cara, e aí nessa viagem de mil milhas aí, eu juro por Deus, cara, deve ter sido umas 12, mas, cara, umas 8 ou 9 balanças, eu acho que eu parei em todas, em todas as balanças. Mas é na entrada e saída de estado, não é? Que ele manda parar? Eu não sei, cara. Ele me parou em todas, 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 todas. Aí, na viagem seguinte, eu falei assim, cara, eu acho que para alguma coisa serve aquelas balanças de posto, né? Porque na balança de posto, teoricamente, você registra o peso naquele W-PES ali que está no painel, né? Aí, beleza. Paguei os 10 dólares lá, pesei o caminhão e saí faceiro da vida. Na primeira balança que aconteceu... Para. Para. Aí, eu falei, ah, mano, tá com isso, cara. Satanás. Poxa, ajuda eu, cara. Que isso? 200, 200, não, mas... É, quando você olha uma viaginha de 500 milhas no ATS, ela é bem mais demorada do que no... É, aqui, 500 milhas dá 800 quilômetros, né? É. O Jefferson Souza também se inscreveu no canal Eagames. Valeu, Jefferson, obrigado, hein? Tamo junto, querido. O nosso homem da cronometragem aí, ele pode dizer até nos... Eu não tenho dados do ATS. Ele pode falar nos microsegundos quanto que demora 500 quilômetros no ETS 2 e 500 milhas no ATS. E no ATS, sim, e no ATS eu não tenho dados nenhum, gente. Nossa, que decepção. Qualquer dados dele, é um maiaço. Mas semana que vem estarei com os dados. Até se você vai. E no ATS, sim, e no ATS, sim, e no ATS.